em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vardas, certificado pela NFPA como especialista em proteção contra incêndios. Membro de diversas comissões normativas da ABNT, possui mais de 20 anos de experiência em empresas multinacionais em gerenciamento de projetos e contratos de manutenção de sistemas de incêndio em todo o Brasil. Obrigado. Boa tarde a todos. A gente percebeu que teve um pouco de atraso, então eu vou tentar ser o mais objetivo possível. É um prazer estar aqui no Xanabon, todos os anos a gente tem participado. E está sendo um prazer poder conversar um pouco, falar um pouco com vocês sobre essas tecnologias. Queria inicialmente falar um pouquinho sobre a NFPA. A NFPA é uma associação americana sem fins lucrativos. global, foi fundada há 133 anos atrás. Possuímos 9 mil voluntários, um pouco mais de 300 funcionários, e temos mais de 300 códigos e normas que estão distribuídos em mais de 250 comitês técnicos, que trabalham ao longo, em média, ao longo de 3 anos para elaborar novas normas ou revisar as normas existentes. E temos mais de 60 mil membros ao redor do mundo. A nossa missão não é diferente da missão dos bombeiros. Eu sempre digo que ela é exatamente igual, só que com um enfoque diferente. A nossa missão é ajudar a salvar vidas e reduzir as perdas com informação e conhecimento. Então, para nós, é muito importante, e esse foi o trabalho que a gente desenvolve no Brasil, que essa informação e esse conhecimento cheguem a todos os públicos que precisam dessa informação e desse conhecimento. e na complexidade que ela precisa chegar para esses públicos. Um desses públicos, talvez até o mais importante, é o corpo de bombeiros. Porque são os corpos de bombeiros aqui no Brasil que são responsáveis pelo desenvolvimento de normas, para que sejam instalados diversos sistemas de incêndio, exatamente para tratar aquilo que a professora Deise vem dizendo durante a apresentação dela, para que a gente possa reduzir ou gerenciar os riscos. E a gente só consegue gerenciar riscos na área de incêndio quando você instala os sistemas de incêndio de forma adequada, em conformidade com todas as normas, de tal forma a garantir que quando você vai precisar deles, na verdade a gente espera que nunca precise desses sistemas de incêndio, mas que quando a gente venha a precisar deles, que eles venham a funcionar de forma adequada. Então, aqui o papel que a gente desenvolve com os corpos de bombeiros é exatamente esse. É disponibilizar essas informações e esse conhecimento para que eles possam desempenhar ainda melhor o papel deles. Bom, o tema da nossa palestra não é esse, é que eu fiz questão de colocar o ecossistema de segurança da NFPA, interessante que também vai de um ponto com a apresentação da professora Deise. No nosso entendimento, para que o risco de incêndio propriamente seja reduzido, todas essas engrenagens, elas têm que ser tratadas de forma adequada. Eu não vou entrar no mérito de cada uma delas, mas uma delas é o que a gente vai tratar aqui agora, a gente vai falar de uma delas que é você atender determinadas normas, e aqui nós vamos falar um pouco das tecnologias de deteção e alarme de incêndio, que faz parte também do ecossistema, e gostaria que aqueles que tivessem interesse em mais informações, nós estamos com o stand aqui, vocês podem ir até lá, que a gente vai ter inclusive um panfletinho sobre o ecossistema, para que vocês possam entender melhor. Bom, sistema de deteção e alarme e combate a incêndio. Na verdade, combate a gente não vai tratar aqui. Quais são os objetivos? Aí de novo, a apresentação do professor Deise, a gente vai tratar exatamente o que a gente vai tratar aqui. A gente vai tratar como é que você deve, as diversas tecnologias que existem na área de deteção e alarme de incêndio, para que você possa definir, em função do seu tipo de risco, a tecnologia adequada para que o sistema funcione de forma eficiente e no menor tempo possível. Exatamente para garantir com que, claro que se a gente está falando que existe uma detecção, o incêndio já começou. O que a gente quer fazer, é garantir que ele se mantenha como um princípio de incêndio, e que seja fácil de ser develado, ou através de extintores portáteis, ou através de hidrantes, ou em casos mais específicos, através de sistemas automáticos de combate a incêndio. Então, o importante aqui é a gente entender um pouquinho cada uma dessas tecnologias, e saber aplicá-las de forma adequada. Porque, por exemplo, se eu tenho qualquer sala que eu vá atender com um sistema de deteção e alarme de incêndio, se você não usa tecnologia adequada, você pode fazer com que essa detecção seja demorada, seja atrasada. E se você deixar de detectar um incêndio aos 30 segundos iniciais, e detectar ele a 5 minutos, acho que todos concordam que o princípio de incêndio, ele vai deixar de ser o princípio de incêndio para ser um incêndio real. E vai ficar muito mais difícil de ser combatido. E, obviamente, os danos serão maiores. Bom, vamos começar aqui com a central de detecção e alarme de incêndio. Uma coisa que é imprescindível, e aqui no Brasil a gente está começando a mudar isso agora, é que todos os equipamentos, sejam eles de detecção e alarme, ou sejam eles para combate efetivamente, através de água, através de vários tipos de gases, que pode ser combate automático, uma coisa que é imprescindível, é que todos os equipamentos sejam certificados. O que é um equipamento certificado? Equipamento certificado, ele indica que o fabricante submeteu aquele equipamento a uma terceira empresa, uma entidade externa, que vai fazer todos os testes naquele equipamento, conforme a especificação do próprio fabricante, porque o fabricante, quando faz qualquer tipo de equipamento, ele fala que o equipamento deve funcionar de uma determinada forma. Então, essa empresa vai testar esses equipamentos, e vai colocar um selo dela, dizendo que ela fez todos esses testes, e que vai garantir a funcionalidade daquele equipamento, nas diversas situações que podem acontecer, dentro da característica de operação dele. Então, isso traz uma tranquilidade muito grande para as empresas que compram esses equipamentos. Por quê? Porque ele vai saber que vai instalar, e desde que, obviamente, o projeto tenha se desenvolvido de forma adequada, o equipamento vai atingir o objetivo dele, que é fazer a detecção, além de garantir a funcionalidade, que a informação vai chegar até o painel de incêndio, que vai haver o alarme daquela condição de incêndio, que isso vai acontecer no menor tempo possível. Então, na área de incêndio, ele só garante que os equipamentos, efetivamente, vão funcionar da forma que eles devem, quando eles são certificados. O Estado de São Paulo começou agora, a legislação nova deles já contempla essa exigência. Claro que ainda vai levar algum tempo para colocar isso em prática, mas é um passo muito importante que foi dado. Porque, muitas das vezes, você pode ter um equipamento, um painel texto de detecção e alarme de incêndio, que ele vai estar com o ledzinho verde ligado, indicando que está tudo funcionando normalmente, mas ele pode estar simplesmente no operante, ou travado, com software interno, travado com um bug, ou qualquer tipo de problema, sem que ele indique. Se ele não for certificado, porque a certificação é que garante que esse tipo de coisa não vai vir a acontecer. Então, a central de detecção e alarme de incêndio, ela é o responsável por receber todas as informações dos componentes que estão instalados em campo. E nós vamos passar por cada um deles, para vocês terem um pouco de conhecimento desses equipamentos, mas ela é responsável, a central recebe, e dentro de uma programação que é feita, ela vai determinar algumas situações de informação. Ela pode ser através de sirentes, por exemplo, se tiver uma informação que tem um determinado, que uma determinada área tem um princípio de incêndio, ele vai informar o painel através da detecção de fumaça, ou térmico, ou de chama, que a gente vai ver aqui, que está em cada uma dessas áreas, protegidas, e vai sinalizar, não só aqui no painel, mas também na área onde está acontecendo o evento, para que as pessoas possam sair daquela área. Aqui é um pouco da topologia do que pode ser encontrado. Em função da complexidade das edificações que estão sendo protegidas, ou da indústria, ou do shopping, você vai ter uma determinada quantidade, uma determinada quantidade de componentes. Isso pode ser que uma única central seja suficiente para atender a essa demanda, ou você vai precisar de uma infinidade de centrais. Normalmente, quando você tem muitas centrais, tem essa necessidade em função da quantidade de componentes instalados, você faz a interligação dessas centrais em anel, que aqui já é uma questão de segurança. Por que segurança? Se em algum momento, em alguma parte dessa instalação, você tiver um rompimento dessa tubulação que interliga essas centrais, você vai continuar conseguindo atender a todas elas pelo outro lado, pelo outro caminho. Então, essa interligação das centrais em anel, ela é imprescindível para garantir essa segurança e para manter a funcionalidade do sistema. Além disso, cada central dessa tem cartões que fazem a interligação desses componentes de campo para cada uma dessas centrais que a gente viu no slide anterior. Então, você tem esses componentes aqui, que são interligados através de um cartão interno e que também tem esse circuito que a gente chama de circuito classe A, que é o circuito que ele sai do painel, passa por todos os componentes instalados em campo e retorna o painel. E o motivo disso é exatamente o mesmo. Se você tiver qualquer problema nessa afiação, qualquer tipo de rompimento, você vai fazer, vai continuar conseguindo comunicar com o painel através do retorno. Então, isso é imprescindível para que você, de novo, garanta a funcionalidade do sistema de incêndio. Porque você não pode, mediante qualquer tipo de problema menor como esse, perder toda todos os equipamentos que estão instalados naquele sistema. Se você perde os equipamentos, automaticamente, você já não vai estar monitorando essas áreas mais. Então, é muito importante manter essa característica de classe A para que você tenha a maior certeza da integridade de cada um desses circuitos. Existe também uma outra opção de circuito, que é o classe B. O classe B, ele não tem retorno e tem, normalmente, um resistor fim de linha. Esse tipo de circuito, ele normalmente é utilizado para sirenes. Então, como as sirenes, circuitos de sirenes, normalmente, tem essa característica em caso de qualquer rompimento, qualquer falha que tenha, um deles pode ser o rompimento ou o circuito aqui de alguma afiação em função de alguma quebra de eletrodutos, o painel automaticamente já vai dar essa informação indicando aquela falha para que a equipe de manutenção possa intervir e localizar a falha e resolver a falha fazendo com que o painel volte a operar normalmente. Agora, nós vamos entrar aqui em cada um dos componentes. Como eu falei, é imprescindível, vocês vão perceber que existe uma infinidade de detetores que podem ser instalados nas diversas áreas e aí, claro, tudo em função do tipo de risco e do tipo e qual é o primeiro o que é esperado em caso de incêndio. Se você tem chama no primeiro, como o primeiro resultado dos incêndios, você vai adotar um tipo de detector. Se você tem fumaça como resultado, como o primeiro resultado do incêndio, você vai adotar outro tipo de detector. Se você tem o calor como o primeiro resultado de um princípio de incêndio, aí você usa um tipo de tecnologia também diferente. O detetor pontual de fumaça, ele é utilizado normalmente nos teto, em teto das áreas. Claro que tem instalações industriais que você tem piso falso e fogo falso em que você vai utilizar também nesses ambientes. Mas ele é feito para acumular fumaça e normalmente ele atua quando a concentração de fumaça ela atinge em média entre 2,5% ou 3% no ambiente, ele já atua. E como é que ele funciona? Ele chama normalmente detetor fotoelétrico que na realidade você tem um feixe de luz que fica sendo monitorado por um sensor. e quando esse feixe de luz quando você tem as partículas que são da fumaça do incêndio que entram na câmara dele elas começam a desviar esse feixe de luz para esse sensor. Então, em função da quantidade da concentração da quantidade de partículas que você tem que fazem esse desvio você vai fazer com que aquele detetor ele entre em condição de alarme. Então, o funcionamento é bem simples. Então, se você tiver uma concentração muito pequena ele não vai entrar em condição de alarme. Aí, quando a quantidade de fumaça aumentar a concentração aumentar dentro da câmara ele vai começar a desviar mais o feixe de luz e aí com isso o sensor vem indicar que tem aquele percentual que eu falei que é em torno de 3%. A professora Deise também mencionou na apresentação dela que ela fez aquele questionamento o quanto as instalações estão protegidas as instalações elas vão estar bem ou mal protegidas se o projeto for feito de forma adequada então uma coisa aqui foi só para exemplificar para vocês quando eu tenho uma saída de ar-condicionado um retorno de ar-condicionado eu tenho que tomar cuidado para que o detetor que eu vou instalar não fique nem próximo de um nem próximo do outro você tem as instâncias previstas na norma mas por um simples motivo a gente acabou de ver aqueles slides anteriores que mostram que os detetores eles funcionam através de concentração de fumaça se eu colocar ele próximo a qualquer uma ou da saída do retorno de ar eu vou fazer o que? eu vou fazer com que a fumaça tenha mais dificuldade em atingir o detetor e com isso eu vou atrasar a detecção se eu atraso a detecção a gente está dizendo que o incêndio deixou de talvez em 30 segundos mas incêndio eu deixei de detectar de repente em 30 segundos em 40 segundos para detectar em 2 minutos em 3 minutos então as consequências os danos serão maiores então é imprescindível não só você ter como eu falei os equipamentos certificados mas que você tenha um projeto feito de forma adequada e em conformidade com todas as normas aqui é só um exemplo de uma aplicação incorreta de detetores de fumaça existem detetores de fumaça que são específicos para essa aplicação para dutos que a gente vai ver daqui a pouco esse detetor de fumaça é um detetor que tem que estar no teto se ele está na frente de um duto de ar-condicionado o que vai acontecer? a fumaça não vai atingir esse ponto ou ela vai demorar muito para se chegar a atingir esse ponto o ambiente provavelmente vai ter que estar todo já inundado de fumaça e se esse ambiente já está todo inundado de fumaça isso quer dizer naturalmente que você tem um incêndio já de maiores proporções então essa instalação aqui é um exemplo de uma instalação feita de forma totalmente errada aqui também mais fotos da mesma da mesma instalação aqui para vocês terem uma ideia quando eu falo em percentual de obscurecimento às vezes fica difícil para a gente enxergar isso então aqui é só para vocês terem uma ideia do que que muda de um ambiente sem nenhum sem nenhuma fumaça no ambiente aqui com 2% a gente já percebe que tem um pouquinho de alteração quando a gente vai para 4% o ambiente já está bem mais começa a escurecer vocês já percebem isso aí depois vai para 6% para 8% e para 10% então vocês já veem que 10% a gente depende nem pensa 10% parece que é pouco a gente já não consegue nem enxergar mais um ambiente desse e aquele detetor que eu mencionei ele normalmente atua em torno de 3% que é exatamente no começo quando a fumaça começa a ser originada aqui é o detetor de duto que eu mencionei o detetor de duto nada mais é do que aqui a instalação dele já diretamente no duto ele nada mais é do que um detetor pontual que é o que fica dentro dessa caixinha aqui com essas hastes viradas para dentro do duto com isso ele capta amostras de ar desse duto fica captando de forma como o duto de ar tem um fluxo através desse fluxo aqui ele vai captando as amostras de ar que vai passando dentro da câmara do detetor quando você tiver qualquer tipo de concentração de fumaça nesse ambiente aí sim ele vai fazer o papel dele ele está captando aqui as amostras ele vai perceber que essa concentração aumentou e vai entrar em condição de alarme diferentemente desde o que a gente viu anteriormente que ele instalado instalado a forma que ele estava instalado a fumaça simplesmente iria passar por ele mas não iria gerar concentração nenhuma exatamente porque o fluxo dos pontos é um fluxo muito grande muito alto de ar então ali não conseguiria captar nada agora através da engenharia que foi definida para o detetor de duto aí sim você vai ter a condição de fazer com que apenas pequenas porções de ar cheguem até o detector e com isso ele consegue avaliar essa concentração de forma eficiente aqui como eu disse a instalação propriamente dita dele vamos falar agora do detetor pontual termo velocimétrico detetor pontual existem dois tipos de detetores térmicos normalmente são os termos provavelmente ditos termos velocimétricos qual que é a diferença de um para o outro a gente vai ver o termo daqui a pouco a diferença do termo velocimétrico é que ele atua numa temperatura numa fase de temperatura fixa normalmente é 58 graus para ambientes com a temperatura ambiente normal sem nenhum tipo de equipamento de processo que possa aumentar essa temperatura mas ele também tem uma característica de se a temperatura do ambiente ela mesmo que ainda não tenha atingido 58 graus se ela começar a subir a uma taxa de 10 graus por minuto ele já entende aquela curva como sendo uma curva incomum para aquele ambiente e já faz com o detetor ele entra em condição de alarme de forma antecipada ou seja se naquele ambiente normalmente eu tenho 20 graus e ele tem o princípio de incêndio a temperatura começou a subir para 30 graus depois para 40 no intervalo menor que um minuto para cada 10 graus ele não vai esperar chegar nos 58 graus ele já vai atingir ele já vai entrar em condição de alarme antes aí de novo volta aqui no gerenciamento físico que a professora dele comentou é a gente fazer com que a aplicação seja a aplicação correta e adequada para garantir que a detecção vai acontecer sempre no menor tempo possível esse aqui é o detetor TEM propriamente dito aí também o funcionamento dele é puramente mecânico então nós temos dois metais que são unidos com diferentes coeficientes de expansão térmica então quando ele sofre um aumento de temperatura ele automaticamente ele vai se curvar como o metal ele tem um coeficiente diferente do outro ele se curva e com isso ele faz fechar esses contatos aqui e aí faz com que o alarme aconteça então é uma tecnologia muito simples aí vem uma das perguntas em que situação eu vou utilizar o detetor térmico e em que situação eu vou utilizar o detetor de fumaça aí volta naquilo que eu falei inicialmente você tem que ver as características do ambiente que está sendo protegido para você determinar qual é a primeira característica do incêndio que vai ter naquele ambiente é fumaça então nós vamos manter a detecção de fumaça como primeira referência não é o calor a primeira condição se é o calor a primeira condição então esse detetor ele vai funcionar de forma mais eficiente do que o de fumaça um outro exemplo é a cozinha que a cozinha poderia ser a princípio a gente poderia usar fumaça mas o que acontece com fumaça na cozinha você naturalmente tem uma quantidade muito grande de vapores e fumaça que são naturais do movimento e nem sempre as coifas elas captam todo aquele aquele vapor ou toda aquela fumaça então você acaba tendo alarmes indesejados se você colocar o detetor de fumaça lá e uma coisa que a gente não quer de jeito nenhum é que o sistema de incêndio passa a dar pra gente uma informação indevida de incêndio porque ele vai dar uma vez e você vai lá tudo bem, aconteceu agora se acontece uma vez a cada 10 dias a cada 15 dias as pessoas que trabalham naquele lugar elas vão se acostumar que aquilo ali de vez em quando acontece e quando acontecer um incêndio real todo mundo vai achar que não é então o que não pode acontecer com o sistema de incêndio é ter alarmes falsos e de novo a importância da definição adequada da tecnologia tem que ser utilizada em função de cada risco um outro tipo de detetor que existe é esse detetor que ele é bem parecido com o detetor termo de velocimento esse aqui nesse caso ele é utilizado para instalações industriais onde você pode ter temperaturas mais altas de 200 graus de 300 graus de 500 graus então você pode aplicar ele em diversas situações em que aquele detetor que eu mostrei inicialmente ele não pode ser utilizado até porque ele é de plástico então se você colocar um detetor de plástico em um ambiente com temperatura que normalmente já é 200 graus ele não vai funcionar então esse aqui ele tem algumas aplicações que são mais específicas para ele e como é que ele atua? ele também ele atua de duas formas ele tem quando você tem uma evolução da temperatura naquele ambiente de forma gradual até e lento até atingir a temperatura de alarme dele ele vai atuar dentro da temperatura fixa dele caso você tenha um aumento brusco na temperatura daquele ambiente ele tem uma característica que é a seguinte ele tem uma característica que é na temperatura fixa esses dois pontos eles vão se encontrar e vão gerar condição de alarme quando você tem um aumento brusco essa parte externa dele que é essa aqui essa parte externa dele ela também se expande e quando ela se expande ela faz ela efetivamente estica ele então se você olhar essa imagem e tentar esticar um pouquinho esse detetor você vai perceber que a condição de acionamento dele aqui vai ser mais favorável ou seja ele vai ficar mais próximo aqui então ele vai esticar isso aqui um pouquinho e vai fazer com que esses dois sensores se aproximem uma velocidade maior com isso ele também faz a detecção daquele daquele incêndio num tempo menor do que o que seria necessário para atingir a temperatura fixa com a temperatura que ele iria atuar caso o incêndio fosse tal que a temperatura subisse vagarosamente bom um outro tipo de tecnologia que tem é o detetor de fumaça por aspiração a gente chama esse detetor normalmente a gente chama ele de alta sensibilidade porque ele chega a ser até mil vezes mais sensível do que aqueles detetores de fumaça que eu mostrei para vocês e também ele tem aplicações que são específicas aqui a gente tem o que seria a característica da fumaça então a gente percebe aqui que esse tipo de deteção ele consegue detectar uma quantidade uma concentração de fumaça quando ela ainda ela não é visível a gente se lembra das imagens onde a gente mostrou o ambiente e mudando as concentrações de 2% de 4% ele consegue perceber concentrações aqui de 0,001% como disse isso aqui é feito para aplicações específicas já os detetores que são convencionais que são aqueles pontuais que eu mostrei eles começam a atuar nessa faixa aqui depois você tem detetores de chama porque ele precisa da chama para ser atuado ou seja de novo a gente vai ter que olhar a aplicação e aí definir dentro de cada uma das aplicações quais são ou qual é ou quais são as tecnologias adequadas para que você tenha eficiência no sistema no menor obviamente entrando em condição de alarme no menor tempo possível e também claro não podemos deixar de avaliar os custos porque na verdade quando a gente vai esse tipo de deteção que a gente está avaliando ele também tem custos diferentes então poderia ter falado não Anderson então vamos fazer o seguinte vamos utilizar sempre esse tipo de detetor porque a gente consegue controlar reduzir aumentar a acessibilidade dele ele poderia ser utilizado em todas as situações tá mas esse detetor aqui custa 300 reais esse aqui custa 30 mil então não faz sentido eu usar esse tipo de deteção para todos os casos então por isso que é importante a engenharia as boas práticas inclusive que a professora Deis mencionou ali de engenharia você vai fazer a aplicação adequada utilizando a tecnologia adequada para cada tipo de aplicação então o exemplo dele como é que ele opera ele é um detetor que fica numa das paredes do próprio ambiente aí saem tubos dele esses tubos eles aqui você tem um sistema de exaustão que faz com que esses pontos aqui de detecção que eles captam amostras do ambiente formativo ou seja ele suga essas amostras e faz a análise dessas amostras no próprio detetor e aí com isso ele vai avaliar a concentração do ar desse ambiente e ver se tem uma quantidade de partículas tal de fumaça que isso aí você define na própria programação dele o quanto você quer que ele seja sensível e a partir daí ele vai entrar em condição de alarme caso essa concentração seja acima daquilo que foi estabelecido aqui é um outro exemplo é um visual desses pontos de captação também então ele capta de forma ativa o que está acontecendo no ambiente esse tipo de detecção ele normalmente é utilizado em ambientes que tem um fluxo de ar muito grande então um dos exemplos seria data centers que tem vários servidores de computador porque a quantidade de ar ali dentro é um fluxo muito grande e aí a detecção pontual ela não funcionaria nesses casos é uma das aplicações para ele aqui é para vocês terem uma ideia comparar o tamanho da partícula de fumaça com o tamanho do fio de cabelo com o que seria uma sujeira qualquer uma poeira com o que seriam as nossas digitais então as tecnologias existentes hoje elas conseguem já já desgotou meu tempo aqui estou quase lá quase acabando o outro tipo de detecção que existe a detecção seria através de fibra ótica essa detecção você pode proteger correr para alguns dos exemplos de aplicação são correias transportadoras esse tipo de tecnologia ele permite com que você saiba exatamente qual é o ponto que iniciou o seu princípio de incêndio e com isso você pode atender de forma mais eficiente fazer o combate desse incêndio de forma mais eficiente o outro tipo de detecção que tem é o detetor de chama um dos exemplos que eu coloquei aqui é o triple e é esse caso aqui ele é utilizado normalmente para equipamentos ou processos em áreas abertas onde você outros tipos de tecnologia não poderiam funcionar não poderiam funcionar de forma eficiente outro tipo de detecção que existe é o detetor linear de calor e normalmente é utilizado em bandejamento de casos então o detetor é esse o papel dele é exatamente ficar monitorando a temperatura dos casos elétricos ou seja caso tenha um superaquecimento ele automaticamente ele entra internamente ele se derrete com isso ele fecha um curto dentro dele que é a indicação de alarme para o painel de incêndio vou acelerar aqui um outro tipo de detecção também utilizado normalmente em calpões é um detetor que você coloca você coloca até 150 metros de distância entre um emissor que a gente chama de emissor e o receptor ou o deflector ou seja o ambiente é desse quando ele tem um detetor aqui e o outro lado no final naquela parede lá no fundo dele se tivesse algum princípio de incêndio aqui ele iria analisar essa fumaça através desse feixe entre um e outro e isso ia de novo ia voltar aqui no primeiro segundo slide que eu apresentei lá ele ia verificar a concentração de partículas no ambiente e com isso iria avaliar se isso é uma condição de incêndio ou não uma outra tecnologia também que está se tornando um pouco mais comum em garagens principalmente é através você fazer um monitoramento através de câmeras você pode ligar o vídeo por favor está vendo aqui a fumaça começou aqui então a câmera na verdade a câmera tá